Opa, eu sou Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador e tenho ao meu lado o moleque comentarista Caio Ribeiro. Rabiscante, rabiscante, comentários pertinentes. Nós, Thiagão, em um jogaço. Usadia e alegria, Thiagão. Em campo hoje, Bayern de Munique contra PSV. Vai rolar a bola num amistoso por aqui, uma boa chance para os treinadores testarem os jogadores, Caio Ribeiro. Exatamente, é sempre mais fácil você tentar alguma coisa nova quando o jogo não vale pontos. Vai ser interessante ver o que eles vão fazer. A justiça cega, mas ele não. Pedro Orteguilha é o juiz de hoje. Confira aí a escalação do Bayern de Munique para hoje. E a gente está vendo uma formação tática bem conservadora e clássica hoje. 4-5-1. Essa é a escalação do PSV. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu para hoje, com um atacante centralizado e dois bem abertos. Recebeu e já passou de volta. Douglas Costa. E ficou na mão do goleiro. Thomas Miller. Esse aí está jogando demais. Seria titular em qualquer time do mundo hoje, Caio. Uma atração à parte. E como joga a bola, Thiago. Está sempre ligado no lance. Joga muito. Vidal. E o outro time pega a bola. Pegou o goleiro. Agarrou e não soltou mais. Ribeiri. Vidal. Baer de Munique marcou bem e recuperou a bola. Não passou pelo zagueiro. Guardado. Foi bem para recuperar a bola. Alaba. Passou como quis pela marcação. Olha a bola na área. E o goleiro sai para ficar com a bola nesse cruzamento. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Mandou para a área. Foi de soco mesmo o goleiro. Saiu pela lateral. Guardado. 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 Alaba. Alaba. Cruzou. Cruzou sem levantar a cabeça. Deu nisso aí. Que perigo. Uma trave para fora. Fora. Locádia. Disputa pela bola no corpo. Moreno. Vidal. Vidal. Thiago. Vai aparecer uma oportunidade. Lamp. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol. O Bayern manda no placar agora. Guardado. Locádia. E eles perdem a bola. Vidal. Miller. Ribeiro. Bola para o gol. Vai bem o goleiro para encaixar. Guardado. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Tem chuveirinho vindo aí. E o juizão pegou o toque de mão ali, Caio. Bateu mesmo, mas eu não vi intenção. Thiago. Thiago. Vidal. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Perderam a posse de bola. Van Ginkel. De Jong. Locádia. Desarme na bola, perto da linha lateral. Miller. Jogada sensacional. Lewandowski. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Bayern de Munique vai mandar essa bola para a área. Vamos ficar de olho. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Miller. Bateu. Não pegou bem na bola e errou por muito. Thiago. Foi bem nela, ficou com a bola. Guardado. A bola sobrou limpa para o goleiro. É o final. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Errar lateral é ruim demais, mas acontece aqui no FIFA, hein? Só não pode ser faminha agora. Miller. É uma ponte monumental do goleiro para defender. É hora de se arrumar ali dentro da área porque vem escanteio por aí. De soco, tira de lá o goleiro. Lateral cobrado com pressa para tentar pegar o adversário desprevenido. Último toque da defesa é esse canteio. Cruzamento feito. Arias. Dayong. Ele passou pela marcação. Villens. As chances para empatar vão aparecendo, mas não foi desta vez. Lewandowski. 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 Está sobrando um. Arriscou. Uma pancada em cima do zagueiro. Van Ginkel. Cruzou. Van Ginkel. Miller. Thiago. Lewandowski. Lewandowski. Van Ginkel. Vidal. Villens. Arias. Guardado. Vanguinkel. Lewandowski. Thiago. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Lestien. Lewandowski. Miller. E o goleiro faz a defesa. Virada de jogo. Vanguinkel. Bela entrada para ficar com a bola. Vidal. Miller. Ah não, não era hora de errar o passe, a jogada era boa. O passeio ruim, hein? O adversário ganhou um lateral de presente. Douglas Costa. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Thiago. Lewandowski. Aparece muito bem o goleiro. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Arias. E agora a torcida vem junto com o time para o ataque. E tem que ser assim mesmo, Thiago. O momento é de empurrar o time. Javi Martínez. Miller. Douglas Costa. Vidal. Moreno. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. De um jeito ou de outro, ele continua de pé. Faltam só mais sete minutos. Escanteio importante. Vamos ver se o time treinou bola parada. Aparece o goleirão para cortar. Miller. Bem na roubada de bola. O apito final vai se aproximando e nada está definido por aqui. Devolveu rapidinho. A intenção era boa, mas a defesa cortou. A jogada saiu. Tem um. Pegou o goleiro sensacional. Olha, hoje o ataque vai precisar inventar alguma coisa para bater esse goleiro. Ele está inspiradíssimo. Aparece bem o goleirão. De cabeça. Não cabeceou como queria. Mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Acabou. Não há tempo para mais nada. O jogo acabou e eu tenho certeza absoluta, Caio, que você vai dizer que o resultado foi merecido. Te conheço faz tempo já. Você me conhece e conhece de futebol. Aí, ó. É isso aí, Thiago. O time que venceu buscou o ataque o tempo todo. Foi uma grande atuação. Caio, e o Lewandowski, hein? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe.